1 Reis 8 1 Reis 8 2 Reis 9 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 3 Reis 9 3 Reis 9 Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus e disse, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como Tu, em cima nos céus nem embaixo na terra. 2 Reis 9 3 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 Reis 9 4 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 Reis 10 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 5 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 Reis 10 6 Reis 10 5 Reis 10 6 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 Reis 10